Estava falando distância, mas, como o devolvo está bem na loucura, nós devemos nos apegar sempre que está um pouquinho mais. Então, à medida que o devolvo vai avançando, ele vai se purificando, melhorando também. Então, nós aprendemos que é assim que é no entorno do movimento. Sabemos de nada, nós aprendemos sempre um pouquinho. E sempre que encontramos os devolvos mais avançados, nós aprendemos mais. O processo natural é que nós devemos sempre buscar associação de devolvos mais avançados. Se nós vamos em um lugar sagrado, nós devemos procurar os devolvos mais avançados para ouvir sobre Cristo. Porque é assim que nós vamos fortificando a nossa vida espiritual. Vamos aumentando a nossa parte e aprimorando o nosso conhecimento. Se nós vamos abrindá-la, devemos procurar os sábios, os devolvos que ali estão para avançar, ouvir sobre Cristo. Como hoje no Ura Teatro, nós, naturalmente no Ura Teatro não vamos ouvir, mas pode-se cantar, pode-se brilhar melodias bonitas, poder cantar, poder cantar, poder purificar o corpo, puxar o carro do seu granata, um carro do seu palco, tudo isso se está do sangue. E é uma maneira que nós purificávamos. Um só minuto desse, um distante, no caso, foram vários minutos, e foi de purificação intensa. De qualquer forma, quem estava ali, com o vinho, aquele carro, ou todo o estado do Rio de Janeiro, se purificou, porque o seu granata foi à rua, foi passeado. Então, todos os problemas que têm acontecido, nada supera, ou iguala, o fato do seu granata queimou. As idades não morreram. Nenhuma de idade que passeia nas ruas são, de fato, porém, porém, porém. Mais porém, o cronitária pode assumir ao passeio, de fato, parado em Varitama, porém, 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 isso só Dharanatas. num momento específico que ele sai às vezes para dar misericórdia a todas as entidades de vida então quando você joga na nossa rua não é um simples passeio tem um objetivo dar misericórdia a todos todos sem exceção num momento em que todos podem ver Cristo todas as tradições podem ver Cristo mesmo materialistas todos é a única forma que nós temos de superar Jara é isso e a morte Mara Mara é a morte uma palavra Mara então esse é o objetivo maior nosso como nós vamos fazer para chegar na hora da morte um momento assim muito importante muito particular encarar a morte encarar a morte significa deixar nossos sonhos nossos ideais mesmo como devoto se nós não se auto-revisão não tivermos ainda devoção por Krishna na hora da morte nós podemos pensar oh poderia terminar mais um tempo poderia estar pregando ativamente porque eu tenho que ir mas tudo isso é material porque quem leva esse movimento adiante é Krishna Krishna não é um compássio de Deus nós podemos naturalmente o dever a Krishna sempre se preocupar com o serviço devocional com o bem-estar porque nós devemos estar sempre preparados para o último minuto e nós não podemos estar no último minuto relaxados então nós devemos cumprir o nosso sempre sempre mas devemos entender que Krishna vai ocupar outro outro devoto vai fazer isso assim que nós partimos devemos pensar que nós somos o controlador da situação devemos pensar apenas que nós somos o objeto o serviço a Deus então se Krishna agora quer que nós vamos assim para outro lugar né se Krishna quer que nós é é parta parta para outros pacientes então nós aceitamos isso naturalmente porque o desejo de Krishna então nessa hora da morte na hora da morte nós temos que estar no Espírito e o Harinama como nós como hoje podemos e ver tudo uma beleza tudo uma festa só festa né Kirtanã deidade bonita carro bonito pessoas ali cantando esquecendo e quase todo o tempo e tudo absurdo ali só aquele ambiente emocional e nós não estávamos nem sequer preocupados que ali na praia as pessoas não estavam nem com Cristo estavam zelando os seus corpos né cuidando deles para seus objetivos mas nosso objetivo ali era simplesmente cantar a rede né nós não estávamos preocupados com mais nada apenas com o bem estado do Cristo não tem outro motivo que não não fomos a praia de fato nós não fomos a praia mas sempre foi assim escrito certo mas nós não fomos a praia nós fomos de cristã nós não fomos um leitor nós fomos de cristã somente cristã então é esse com essa mentalidade que nós temos que estar quando vamos quando formos partir na verdade não vamos partir na hora da morte do seu lado é apenas um estado mental é apenas um estado mental se nós estamos absurdo no pregar em pregar em pregar a consciência em pregar a consciência de cristã nós apenas não vamos estar notando esse probleminha da morte se nós estivermos na hora da morte pensando na morte então nós estamos fora do serviço nacional quando o praupada morou no planeta não não pensou em morrer né praupada ali não existia essa ideia de morrer não existe tal coisa na humanidade quando a pessoa está absurda do serviço nacional não existe tal coisa como morrer essa é uma identificação corpórea como quando nós estamos num kirtan não existe tal coisa como um corpo não sou homem né não existe tal coisa nós só pensamos no prazer que está ali né hoje eu estava presenciando aquele devoto depois do Maharas de cantar ele tocou na sua forma mas uma voz tão bonita um mantra tão bonito e foi todo o envolvimento né os devotos cantando e outros se incrementando ali com mantas e tudo mais e ficou transcendental né então naquele momento aquele que estava ali absurdo naquele cantar não tinha corpo não tinha nada não tinha mundo não tinha miséria não tinha nenhuma situação material para se lembrar então se a pessoa morre naquele momento não tinha nada mas tem outro não tem mundo material ali é o mundo espiritual ali é brindar o Christian chegou para mim assim e falou pra onde nós vamos? aí eu olhei assim e falei bom nós vamos para uma coisa do outro aí ele falou não é para brindar mais não lá ele falou velha ele falou Obrigado.